E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um giro pelas notícias desse Brasilzão e do mundo. E ó, já deixa o seu like aí, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para estar por dentro sobre tudo que tem aqui no Se Liga. E pessoal, nós estamos no giro de notícias de setembro. Eu não sei para vocês, mas para mim desde o início da pandemia já parece que fazem 10 anos que eu estou em 2020. E essa série chamada 2020 continua sendo renovada e tem muita coisa acontecendo. Vamos aqui conversar um pouco mais sobre a situação do coronavírus no Brasil e no mundo e entender também um pouco mais sobre as corridas sobre a vacina. Será que a gente vai ter vacina ainda em 2020? Me responde aqui nos comentários o que vocês acham. E claro, temos que falar sobre a situação alarmante que temos no Pantanal e na Floresta Amazônica devido às queimadas e ao desmatamento. Ainda nesse mês rolou a Assembleia Geral da ONU. A gente teve os encontros com lideranças mundiais na presença virtual que tiveram ali falas e conversas bem atravessadas. Sabe aquele estilo? Indireta bem reta? Então, rolou isso aí. Para saber um pouco mais sobre tudo isso, continua aqui comigo. Se Liga! Da situação do coronavírus no mundo, nós já passamos da marca de 33 milhões de casos. Lembrando sempre das subnotificações. Quando a gente pensa em relação ao número de mortes, nos aproximamos da marca de 1 milhão de mortes por Covid-19. Considerando os países que têm mais casos acumulados de Covid, os Estados Unidos continuam na dianteira. Agora, em vez do Brasil, a Índia está no segundo lugar com um país com maior número de casos. Nós estamos agora em terceiro lugar. Seguido do Brasil, nós temos a Rússia, a Colômbia, o Peru, o México e a Espanha como países com mais casos acumulados. Em relação aos giros de notícias do mês passado, saiu dessa listagem a África do Sul entrando a Espanha no seu lugar. Além da gente saber quantos casos absolutos os países têm, então qual é o país com mais casos acumulados, é muito importante saber o ritmo de crescimento da Covid. Ou seja, saber quais países têm mais casos confirmados por dia. Quando a gente considera essa relação, a Índia vai ter também destaque. É o país que tem mais casos confirmados diariamente. Então, nós temos em média, para o final de setembro, 84 mil novos casos sendo confirmados. Quando consideramos o segundo país que tem mais desse ritmo rápido de crescimento, tem os Estados Unidos, que bate cerca de 44 mil novos casos. Depois deles, vem quem? O Brasilzão, que tem 27 mil novos casos confirmados diariamente. Nós temos também, em média, com 10 mil novos casos confirmados por dia, a França, a Espanha e a Argentina. É muito importante falar aqui da Índia e por que a Índia está crescendo tanto. Porque os casos estão estourando. Ela tinha, até então, até uns dois meses atrás, o maior lockdown do mundo. O grande país populoso, contingente, muito grande, que ficou o quê? Isolado, sem poder sair de casa e foi considerado o maior lockdown até então feito. A partir do que o lockdown foi feito e também as dificuldades econômicas foram colocadas, e, posteriormente, a sua reabertura, o que a Índia está acompanhando agora? O crescimento do número de casos e número de mortes. Para você ter uma ideia, quando a gente tinha o isolamento sendo colocado, o número de mortes que tinha por dia na Índia era na casa das 700 mortes. Agora, a média das mortes para o final de setembro eram de 1.300. O Brasil e os Estados Unidos não crescem nesse mesmo ritmo de mortes e de casos diários como a Índia. Mas nós estabilizamos em uma reta muito alta. Então, no começo da pandemia, a gente ficava aí chocado com o número de mortes, com os casos na Itália e na Europa. E hoje, choca o total de zero pessoas quando a gente fala que o Brasil bate a média de 700 mortes e os Estados Unidos, 750 nesse mês de setembro. Então, fica aí essa contradição. Olha, gente, a pandemia não acabou, tendo que as pesquisas sobre vacina continuam a todo vapor. Nós temos aí, segundo a OMS, mais de 10 vacinas em fases mais avançadas e temos 4 delas testadas aqui no Brasil. Nesse mês, uma das mais famosas, mais promissoras, que já está na fase 3, aquela fase que vai medir, tipo, a eficácia da vacina, sofreu uma pausa, porque teve uma suposta reação adversa em um voluntário, o que não se confirmou no final e a vacina continua a ser testada. Nós também temos aí uma vacina muito promissora, que é uma vacina do laboratório chinês Sinovac, que também é testada no Brasil. E, nesse último mês, teve uma conversa aí entre o Instituto Butantan, o governo do estado de São Paulo, que disse que, se a vacina se mostrar promissora e muito eficaz na fase 3, e vai sair justamente os relatórios dessa fase 3 em outubro, essa vacina vai ser comprada pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, e já vai ser aplicada ainda no mês de dezembro. Mas vamos aguardar a informação aí, pessoal, porque quando o assunto é vacina, a gente tem que ficar atento a essas informações, a reações adversas e a possíveis protocolos que impedem o avanço da vacina. Toda informação é pouca e toda desinformação tem que ser retirada. O governo brasileiro anunciou que, se a vacina de Oxford for muito promissora mesmo, também vai comprar várias remessas dessa vacina. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal. Quando você tem a vacina, eu sei que a galera fica animada, né, todo mundo quer ser vacinado, mas se as vacinas saírem ainda esse ano, ela não vai ser vacinada, não vai ser passada para toda a população. Não vai sair todo mundo aí sendo vacinado para chegar no final do ano e fazer rolê. Essas vacinas seriam destinadas a grupos mais vulneráveis, como, por exemplo, os profissionais da saúde. Um outro ponto que é muito importante. Quando o assunto é vacina, a gente não pode esquecer que tem uma produção que envolve insumo, envolve tecnologia, envolve uma série de protocolos e medidas de segurança para conseguir ser aplicada. Então, todo cuidado e calma é pouco quando o assunto é vacina. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que a vacina não deixa de ser uma mercadoria que é negociada entre países e também entre empresas. Vamos lembrar, galera, a gente está falando aí de uma situação que tem o mercado farmacêutico em disputa. Os países mais ricos do mundo, por exemplo, já estão comprando cerca de 51% das remessas de vacinas que ainda estão sendo produzidas e testadas. Olha essa desigualdade. Então, uma relação que deveria ser justa em que a produção de vacina conforme fosse aparecendo ela atendesse às necessidades dos países, na verdade, está atendendo à necessidade de quem pode pagar mais. Então, a vacina, assim como a Covid-19, ela está demonstrando, ela vai refletir a desigualdade em países que concentram grana, que concentram essas mercadorias e aqueles que não podem pagar por elas. E como está a realidade brasileira? Ao contrário do que essas imagens de praias e bares lotados nos mostram, a crise da Covid-19 não acabou, pessoal. A pandemia continua acontecendo. Por mais que, beleza, houve uma desaceleração e nós não temos casos batendo como 70 mil novos casos confirmados por dia, como no mês de julho, nós ainda temos taxas muito altas. Como eu falei para vocês, os nossos casos estão batendo em média de 27 mil novos casos para o mês de setembro e mortes batendo em 700 por dia. Em números oficiais, a realidade brasileira é o seguinte. Nós já passamos supostamente de 4 milhões e 700 mil casos e mais de 140 mil mortes. Quando consideramos os estados com mais casos de Covid, nós temos São Paulo na dianteira, seguida por Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará. Destaque aí para a região sudeste, que tem 3 dos 4 estados com maiores casos de Covid no Brasil. Segundo pesquisa da Faculdade de Medicina, lá de Ribeirão Preto, devido ao Brasil ter uma alta subnotificação e pouca testagem, os números oficiais estimados de casos de Covid já estão na casa dos 12 milhões. Então percebam, galera, Covid não acabou por aqui não e o buraco é muito mais embaixo. Quando falamos sobre dados e informações, a gente tem que estar muito atento e com a Covid não é diferente. Quando a gente fala do Brasil, nós não temos o governo federal com um mapeamento, com um estudo sobre a transmissão da Covid em todo o território nacional. A gente vai depender então de universidades, de pesquisadores muito empenhados para entender a dinâmica da Covid por estado ou por região. Se eu falar assim, por exemplo, para vocês, nossa, a taxa de contágio da Covid-19 no Brasil diminuiu. Se eu falar isso para vocês, não tem uma relevância para entender qual que é a temporalidade, qual que é a dinâmica por estado. Quando a gente consegue observar aqui no mapa, o Brasil é um país continental, um país gigantesco. Então falar de um dado para o Brasil todo não vai refletir a sua realidade. Então tem que sempre observar essas relações também. Saindo aí de um assunto que é preocupante para outro assunto tão alarmante quanto que situação temos no Brasil também, o desmatamento e queimadas das nossas florestas. Quando a gente fala da Covid-19 esse ano, ficou um pouco abafado talvez a situação que a gente estava acontecendo desde o ano passado. Mas não se engane, nós estamos passando por uma crise ambiental muito grande. Considerando os últimos anos e principalmente em relação ao ano passado, nós tivemos um desmatamento na Amazônia muito, muito grande. Não é de hoje que as entidades ambientais, que comunidades indígenas, movimentos sociais escancaram diariamente o desmatamento. Mas agora essa situação chegou num nível realmente limite. Tanto que a mídia internacional está caindo em cima do Brasil. Porque nós estamos degradando, nós estamos matando a maior floresta contínua tropical do mundo. Nos últimos 35 anos, a vegetação nativa brasileira já foi perdida em 10%. Isso pode parecer pouco, né? Mas não é, galera. Isso vai equivaler em área a 87 milhões de hectares. Desse total todo, metade foi de floresta amazônica. E considerando aí relativamente, proporcionalmente, a vegetação e bioma que mais se perdeu aí foi o cerrado. Quando a gente só considera o desmatamento amazônico, ele teve um auge aí de desmatamento entre os anos de 2003 e 2004. Depois disso, teve massivamente aí o uso de dados de satélite, monitoramento via aí de processamento para conseguir verificar o desmatamento, junto também com muita fiscalização ambiental. Ainda tinha desmatamento, mas teve um grande processo de desaceleração. Entre 2005 e 2014, então, temos dados aí que mostram, que revelam essa menor proporção de desmatamento. Mas depois disso, a partir de 2015, teve um aumento desse desmatamento, até chegar no patamar do ano passado, que em relação a esse ano, aumentou em 34%. Então, reparem, nós temos aí uns processos que mostram que o desmatamento sempre aconteceu, mas o que a gente está acompanhando nos últimos anos é que está aumentando o ritmo desse desmatamento. Quando se faz o cruzamento dessas imagens de satélite que mostram o desmatamento com uma fiscalização ali local, o que se revela? Que o desmatamento vai acontecer no limite onde tem a expansão da fronteira agrícola com áreas de proteção integral, com terras indígenas e com áreas que deveriam ser destinadas a uma conservação da natureza. O que só mostra que o desmatamento é ligado à atividade ilegal. Aí você pode estar se perguntando, ah, beleza, mas o que está gerando esse desmatamento? Qual que é o uso que se faz agora nessa floresta que se foi retirada? Basicamente, pessoal, vira pasto. Nós temos ali uma transformação da floresta em sistema agropecuário, como a monocultura da soja, mas basicamente vira o quê? Pasto para boi comer. Aí você junta tudo isso com que situação da pasta ambiental. Nós temos aí uma estrutura de monitoramento ambiental. que está fragilizada, desfalcada, que não dá conta aí de cumprir as leis para a preservação da floresta e dos povos que ali vivem. Aí você junta toda essa situação com uma grande vantagem e nenhuma penalização sobre quem está desmatando, está degradando, o que você vai ter? O aumento dessas atividades ilegais. Então o que acontece? Desmata, grila, falsificando documentos, transforma a floresta em propriedades. Essa situação que a gente tem hoje do coronavírus acabou abafando os alertas que desde o ano passado estavam alarmantes. Para vocês terem uma ideia dessa proporção do desmatamento, em junho, um grupo de investidores internacionais que gerenciou cerca de 20 trilhões de reais, que não é pouca coisa, enviou uma carta de repúdio a oito embaixadas brasileiras dizendo da preocupação com a floresta amazônica e duvidando aí da possibilidade de se investir em um país que não cura da sua floresta. Então percebam, gente, falar da floresta amazônica, da conservação, não é papo só de ambientalista, é papo de economia também. Por isso temos que conversar e entender essas dinâmicas. A calamidade ambiental que nós observamos aí na Amazônia também chega ao Pantanal. Nesse ano nós estamos observando o Pantanal em chamas, perdendo parte dos seus territórios, dos seus animais, das suas reservas pelo fogo. Só nesse ano nós já perdemos cerca de 2 milhões de hectares pelo fogo. Isso equivale a 12 cidades de São Paulo em proporção em área. Animais estão sendo queimados pelo fogo, pessoas têm que se deslocar devido também a chamas, além de estar perdendo a biodiversidade em si desse lugar. Estimativas e pesquisas mostram que cerca de 20% da biodiversidade pantaneira foi destruída e pode nunca mais voltar. O complexo do Pantanal, como é conhecido, ele vai estar localizado aqui da parte brasileira nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas ele também vai ter uma parte aí na Bolívia e no Paraguai. Quando a gente fala do Pantanal, ele vai ter uma biodiversidade muito única. Ele vai ter ali características de vegetação que vem da Amazônia, que vem do Cerrado, da Mata Atlântica e também do Chaco Paraguaio e Boliviano. Temos ali a maior planície de inundação do planeta. Quando a gente vai considerar ali o Pantanal, essa planície de inundação vai ser principalmente irrigada, alimentada pelos rios da Bacia do Alto Paraguai, que está nessa parte mais ao norte. Quando consideramos aí a densidade de biodiversidade, ela é muito rica. E se você for comparar até com a sua vizinha Amazônia, o Pantanal tem nove vezes maior quantidade de mamíferos do que a Amazônia. Então perceba aí a densidade e riqueza desse lugar. Uma coisa também que é muito importante entender é que no Pantanal não tem nascente de rios. Ele depende da dinâmica de chuvas, do regime climático que tem na Amazônia para drenar e trazer alimentação de rios para a sua região. Quando consideramos aí onde está tendo essa queimada, essa degradação, pegando ali o estado do Mato Grosso, onde tem uma proporção, nós temos aí essa degradação, essa queimada tomando áreas de campos de gramíneas, áreas de ervas, com uma vegetação mais próxima ali do Cerrado, que é um pouco mais seco. Mas justamente nessa área nós temos aí uma expansão do agronegócio, que é no mínimo interessante aqui citar o porquê se tem queimada ali. Agora, quando consideramos toda essa dinâmica, existe uma fauna, existe uma flora que existe e depende dessas formações. Quando a gente considera, por exemplo, o Parque Estadual dos Encontros das Águas, que é uma área rica ali de águas, de uma base hidrográfica densa, de onças, nós temos quase que sua dizimação total acontecendo pelas queimadas. E o que vai explicar as queimadas no Pantanal? Ah, é a natureza, aconteceu, pegou fogo assim do nada? Não, gente. Quando a gente considera aí as queimadas, tem uma dinâmica que ela tem que ser melhor destrinchada. Primeiro, o que vai gerar aí essa desastrosa ação do fogo? Para acontecer ali o fogo, o que a gente precisa? Precisa de um tempo muito seco, com baixa umidade do ar, calor intenso e vento. Isso aí vai formar uma combinação que é desastrosa e pega fogo em tudo. Só que, quais são as dinâmicas que acontecem no Pantanal? Primeiro, o Pantanal está vivendo uma seca histórica. Nós temos aí, por exemplo, o Rio Paraguai, que é o principal rio que passa ali no Pantanal, que tem os níveis mais baixos aí para o rio nos últimos 50 anos. Então, realmente tem uma condição climática que o tempo está mais seco no Pantanal. Mas, quando estamos falando de queimadas, quando estamos falando de incêndios, a maior parte deles tem ação humana envolvida. É isso aí, Matou, Grosso! É! Então, ó para vocês terem uma ideia. Ano passado, nós tivemos mais de 3 mil pontos de incêndio na região do Pantanal. E esse ano, subiu para 8.500 pontos de incêndio. Então, associar somente as dinâmicas climáticas com uma condição para queimada é tirar toda a criminalidade que é envolvida com a ação antrópica. A parte do Pantanal que está pegando fogo é uma parte que está na estação seca. E, claro, temos uma relação aí que nós sabemos por pesquisas que mostram que o regime de chuvas do próprio bioma pantaneiro, como o da região amazônica, como o do Cerrado, mudou. Nós temos, então, uma dinâmica climática que está se alterando. Mas, quando falamos de desmatamento e queimadas, temos que associar com a expansão do agronegócio e também com a falta de fiscalização ambiental e de combate massivo ao fogo. É essa condição que acentua e gera essa situação calamitosa. Aí, uma coisa que tem que ficar aqui bem esperta para a gente. Quando a gente está falando do Pantanal e também do Cerrado, nós não podemos esquecer que são dinâmicas de climas tropicais. Então, nós temos uma condição que chamamos de estação seca. O que vai ser estação seca? É aquele período que, aqui no Brasil, entre maio a outubro, nós não teremos chuvas. Teremos um calor muito intenso, vai diminuir a chuva ou vai parar de chover mesmo. Então, nós temos uma condição de baixa umidade do ar. O que gera uma série de alertas, né? Porque uma baixa umidade do ar gera um processo de alastramento do fogo, se assim estiver, e também uma baixa qualidade do ar para as cidades do Brasil Central. Só que, muitas pessoas vão usar esse argumento para falar o seguinte. Ah, mas o Cerrado, essa vegetação, está acostumada a pegar fogo. Está adaptada aí à alta temperatura. Os troncos retorcidos, as cascas grossas, servem para isso. Então, não tem problema pegar fogo. Mas é aí que a gente vai se enganar. Essa adaptação aí da vegetação do Cerrado à alta temperatura, acontece por quê? Há milhares de anos, essa adaptação aconteceu porque temos descargas elétricas, os raios, no começo da estação chuvosa, ou seja, final aí de outubro, começo de novembro, que, devido aos raios aparecerem, gerava ali pequenas áreas de fogo. E aí, claro, tinha esse fogo, mas rapidamente a chuva vinha e apagava. Então, essa adaptabilidade climática dessa vegetação, assim aconteceu como uma condição natural do começo da estação chuvosa. Ela não vai ter uma condição que vai permitir o fogo da maneira que acontece na estação seca. Quando a gente pega, por exemplo, a série histórica de 98 a 2017 que o INPE fez sobre monitoramento de queimadas, o que se observa? Que o maior foco, o maior ponto de queimada que nós temos no Cerrado e no Pantanal se dá durante a estação seca, de maio a começo de outubro, o que não corresponde a uma condição natural. Esses pontos de queimada acontecem por ação antrópica e não deixam, por exemplo, esse fogo que vai se alastrando, não deixa essa natureza, não deixa essa vegetação se recuperar. Então, não podemos confundir essa adaptabilidade da vegetação ao clima e condição natural do Cerrado, do Brasil Central, como uma consequência, como uma justificativa pela ação criminosa de queimadas. Até agora, o fogo continua no Pantanal. Nós não temos aí como calcular exatamente o tamanho do estrago, mas pesquisas já mostram que para iniciar uma recuperação, se precisaria ao menos de 50 anos. Então, imaginem quais as consequências de uma estação seca aliada com incêndios criminosos e intencionais. Agora, a gente vai estar entrando, então, na estação seca da floresta amazônica, porque sim, gente, a floresta amazônica, ela não é úmida o tempo todo, tem partes dela que você vai ter a menor quantidade de água, de umidade. Então, tem essa preocupação e esse alerta. Os incêndios estão aumentando, mas o combate efetivo ao fogo e essa atividade ilegal, não. Então, quais serão as consequências para as nossas florestas e nossas matas dessas atividades? O que vocês acham que será a consequência, quais serão as consequências para um país que não está enfrentando e não está combatendo diretamente o desmatamento? O desmatamento e essa lógica da degradação, ela vai acabar com a lógica de um crescimento, um desenvolvimento do país efetivo. Porque, primeiro, a gente não pode esquecer que a floresta, ela vai servir como um grande processo de serviços ecossistêmicos para nós. Então, a preservação da floresta não é só um discurso ambientalista, é um discurso desenvolvimentista, econômico e também cultural. Porque a gente não pode esquecer, a preservação da floresta é também a preservação dos povos que nela vivem. Quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista climático, a floresta amazônica, ela vai servir como uma potência para o nosso regime de chuva. Então, toda essa lógica aí de alimentação de rios, de uma maior umidade que vem para o centro-oeste, que vem para o sudeste, ela vem, na verdade, da Amazônia. Quando a gente pensa, por exemplo, na agricultura, essa expansão agrícola da agropecuária que temos aqui, essencialmente, a nossa agricultura, ela depende do regime de chuvas. Então, se a gente está desmatando e, consequentemente, diminuindo o regime de chuvas, vai ter uma consequência direta para a agricultura. E outra coisa que não podemos esquecer, setor de energia. Qual que é a nossa matriz energética predominante? É o uso das usinas hidrelétricas. Se a gente está acabando com a floresta e com o regime de chuvas, vai ter consequência nesse setor também. Então, percebam, o desmatamento, ele vai mexer, ele vai ter como relações uma série de questões que vão desde a questão energética de transporte, como também para uma questão econômica propriamente dita. Então, a preservação, ela vai ter uma série de discursos e de justificativas de se por que fazer. Não podemos esquecer que nesse momento e que nesse embate se dá, então, uma violência e se dá um extermínio dos povos que ali vivem, como eu falei. Então, quando você pensa na expansão do desmatamento, eu não estou apenas queimando e tirando as florestas. Eu estou também tendo um processo de extermínio desses povos tradicionais. Estou falando dos povos indígenas, dos caboclos, dos povos rurais. Então, não esqueçam que essas relações, elas são mais dinâmicas e mais interdisciplinares do que simplesmente manter a floresta de pé porque é importante para preservar. No último dia, 22 de setembro, nós tivemos a 75ª Assembleia Geral da ONU. Nessa Assembleia, nós tivemos, então, discursos e falas de presidentes, de lideranças de países que mostraram um pouco da geopolítica internacional e como que está aí as posições dos países sobre demandas importantes como o meio ambiente, economia e, claro, pandemia do coronavírus. Quando a gente fala da Assembleia da ONU, tradicionalmente, o Brasil começa essa reunião colocando a sua abertura, colocando o seu discurso. E não foi diferente. Mesmo nessa presença virtual, o presidente Jair Bolsonaro colocou aí e mostrou ao mundo o que está sendo feito ou não para combater a pandemia do coronavírus e também sobre as demandas ambientais. O presidente, no seu discurso, afirmou que as queimadas na floresta amazônica são feitas por indígenas e por caboclos. E em nenhum momento falou da possibilidade desses processos estarem acontecendo por fazendeiros ou sendo atividades ilegais. Ele também afirmou que a floresta é sempre úmida e, portanto, não queima. Mas não podemos esquecer, a floresta tem uma diversidade e estratificação ao longo do ano. e ela pode se queimar, como está acontecendo. Ele também afirmou que a floresta só tem um desmatamento nas bordas, o que não se confirma ao observar esse mapa, em que a gente consegue ver que os pontos em amarelo são justamente pontos de desmatamento, que não está acontecendo só na borda, como o presidente afirmou. Ele também colocou que o Brasil tem uma melhor e maior política ambiental no mundo, o que também não se confirma, visto que no último ano nós tivemos a maior perda florestal do mundo em 2019 e temos também uma série histórica de queimada que avança muito nesse ano. O Brasil tem uma potência ambiental muito grande e dentro do meio global tem uma posição muito única. É um país diverso, com diversos tipos de vegetações, dinâmicas e ecossistêmicas, que poderia colocar ele dentro da dinâmica da agenda global. Então nós poderíamos ter uma potência global por ter um sustentável, uma preservação dos seus biomas. Mas pelo contrário, nós somos conhecidos por degradar massivamente o que temos. Então isso é péssimo diplomaticamente falando para nós. Outro ponto ainda desse discurso de Jair Bolsonaro foi afirmar que os problemas e as dinâmicas do coronavírus são respostas e são relações que têm que ser feitas aos estados brasileiros e não ao governo central. Ele ainda mentiu ao afirmar o valor em dólares do auxílio emergencial muito maior do que o real colocado aqui dentro. Outro ponto também foi afirmar que o problema do coronavírus, desse terror sobre o coronavírus foi culpa da imprensa que sempre trouxe dados muito alarmantes sobre a realidade que estávamos vivendo. Do ponto de vista da nossa política externa, das nossas relações diplomáticas, o discurso de Jair Bolsonaro apenas corroborou para uma ideia que já tinha. O Brasil não está tendo uma boa condução sobre a pandemia e tem uma péssima relação e conduta sobre a dinâmica ambiental. Para você ter uma ideia, aquele famoso acordo entre o Mercosul e a União Europeia que demorou tanto para sair do papel, ele segue estagnado e um dos motivos é justamente o desmatamento no Brasil. Ainda na Assembleia da ONU, o secretário-geral afirmou que isso tinha que ter uma cooperação global das relações dinâmicas mundiais e que não se poderia ter duas grandes potências econômicas fragmentando o mundo devido às suas tensões por tecnologias e mercados. Quem será que ele estava falando, pessoal? era uma indiretinha bem na cara de Estados Unidos e China, que a gente está acompanhando a tensão entre eles nos últimos anos. O discurso do presidente Donald Trump dos Estados Unidos e do presidente da China Xi Jinping seguiram caminhos bem diferentes na Assembleia, marcando também essa oposição estratégica que tem. Enquanto os Estados Unidos fez uma fala bem direcionada à China afirmando que a Covid-19 era um vírus chinês e que a culpa sobre a dissimulação da pandemia era da China, do outro lado nós tivemos o presidente Inês dizendo que não poderia se politizar a pandemia. De um lado, o Donald Trump culpabilizou também a OMS pela má condução da situação, enquanto a China afirmou no seu discurso que iria fazer maiores reservas financeiras para a organização. Ainda aí nessa relação de diretas, indiretinhas ou também jogadas na cara, o presidente Donald Trump falou diretamente assim para a China vocês não deveriam estar falando sobre mim, sobre o fato dos Estados Unidos ter saído do Acordo de Paris, aquele acordo sobre diminuir emissões de gás do efeito estufa porque vocês têm uma economia super poluída. No seu discurso, o presidente chinês afirmou que a economia chinesa irá chegar a uma relação limpa e sem emissões de gás do efeito estufa até 2060. Então percebam, de um lado ficou uma indireta bem na cara para a China, do outro lado um discurso um pouco mais diplomático. No seu discurso, Donald Trump afirmou que essa potência militar única que os Estados Unidos têm é a garantia da paz mundial. Do outro lado, nós tivemos o presidente chinês afirmando a necessidade de relações e cooperações globais pautadas no multilateralismo. Ainda nessa oposição de discursos, nós tivemos o presidente chinês afirmando que não quer guerra quente ou fria com nenhum país. Essa indiretinha foi para os Estados Unidos. E também afirmou que para ter uma geração atual com menores disputas e diferenças, a base para tudo isso vai ser o diálogo. É bem interessante observar os discursos da Assembleia da ONU para entender um pouco dessa dinâmica e posições globais dos países, mas a gente não pode esquecer, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então o que a gente precisa sempre fazer? acompanhar, ver noticiários e é claro, continuar aqui para ficar bem atualizado sobre as dinâmicas do Brasil e do mundo. Não podemos esquecer que infelizmente a pandemia continua e todo cuidado é pouco. E é claro, os dados armantes do Pantanal e do Fogo ainda continuam. Então observe aí, conheçam, compartilhem essas informações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. e até a próxima.